Música Chego chegando, botei no canto dessa boca, que loucura Ai que dia maravilhoso, bom dia vizinho Dá um bom dia pra sua mulher, aquela cachorra E aí pessoal, aqui quem fala é o Benwise, o palhacinho E estamos aqui novamente com outro episódio de Block Story Hoje a gente vai lá pra Lula Né, lá pra Lula, sei lá como Mas a gente vai Mas antes, a gente vai cumprir uma coisa Vamos colocar isso aqui Vocês já devem ter visto um monte de missão lá E já devem saber o que é Eu vou, eu vou finalmente liberar todas as peças do, do Neckpad Aí ó Aqui lá Canon 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 Canon, tá aqui É, espero que sei lá o que ele é, bugado Do, do Andy Angel Pra me liberar uma bagaceira aqui pra mim Essa, 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 esse, essa porção aqui que sai uma fumacinha Gravitação O engraçado é que essa missão, ele passa a missão da gente matar o anjo Ah, é, arcanjo, sei lá É, duende arcanjo Bem, eu nem que já deixei algumas coisas preparadas aqui Cadê, onde é que tá? Eu esperava poder completar a missão do duende arcanjo Antes de eu ir pra Lula Que assim é mais fácil, eu não preciso da bagacinha pra voar Bagacinha Mas pelo menos eu tenho bastante recurso aqui Aliás, vocês pediram pra mim pôr o nome que Thor Pro cara Thor Thor Ragnarok Só tô aguardando Meu nome é Thor Não devo, não temo, dá meu copo que já é Eu sou guerreiro no rap Eu pedi o Odin Mas eu achei que Odin não ia fazer muito sentido Pronto, agora eu deixei alguns Um negócio aqui, eu acho que tá aqui, ó Um negócio que permite a gente fazer coisas Aqui É, cadê, cadê, eu preciso ver aqui O que mais? Ah, é, tridente Cadê o tridente? Aqui Tridente? Aqui Esse anel? E, o barão branco, tá aqui Não é galodonte? Cadê? Bem, vamos lá pro céu de uma vez É só, da última vez no vídeo Eu tava com setenta e pouca diamante, né? Agora eu tô com 398, quase 400 É só você aí cumprir missões, que as missões diárias sempre dão no máximo um mais 5 ou 6, é, 5 ou 6, é, 5 ou 6, é, 5 ou 6, foi mais gente, tô meio gripado, dá no máximo 5 ou 6 diamantes, aí você vai fazendo todas, nossa, filha da, não! Ah, não, não chegou o meu XP, eu nem prestei atenção que eu já tava caindo Eu preciso ser mais atento Vamos lá Vamos lá Vamos lá Subi, subi Hoje não Vamos continuando Ah Eu não lembro, eu acho que era na Eu acho que é na terceira camada Eu acho que é na terceira camada Eu acho que é o Aquele Aquele Ambas Aquela bagaceira toda dourada Quem não curte o vídeo Quer dar Quer dar Quer dar o bumbum pra mim Quer dar Quer dar Quer dar O bumbum pra mim 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 E eu como mesmo, hein? Ina Segunda Segunda E na Segunda Não, na quarta camada Acha o O Sei lá o que A pega cozida Se não tá tudo distorcido, mano Quem tenta sempre alcança Olha aqui, ó Ah não, não é Não é tudo não Vamos colocar aqui Vamos colocar Um Dois Um Vamos colocar Um Dois Vamos colocar um laço, Bianca Pronto, tamo aqui É Vamos 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 baixar o ponto mais Aqui Aqui já dá E foi Eu tô saindo ficando sem E ferrou Ih, já era É É É, né? Deve ter feito isso daqui, ó Vamos esperar o ar voltar É É, gente Nessa missão vai ter muitas mortes CPS Cancelado Quem mandou você voltar? Era outro? Peraí Peraí Pronto, finalmente Cheguei na segunda camada Não, peraí Olha lá Prontinho Segunda camada É louco mesmo Lua Olha o sol Olha a lua Tem careca no meio da roupa É, peraí Não sei dizer Não posso lhe informar nada Ninguém viu Ninguém sabe Aí, isso aí Isso aí É improvável Pode ter visto E pode não ter Tanto fardo dá na mesma O que que tá acontecendo, mano? Tá todo bugando aqui Peraí que eu vou resolver Pronto, problema resolvido Agora vamos pra cima Agora eu tô subindo Agora eu tô subindo Mano, esse bloco Esse bloco tem velho Aqui, ó Vem? Ok Agora estamos na terceira camada da lua Agora estamos na terceira camada da lua De... De... Ah é Tá aqui Vou deixar logo aqui ó De uma vez Onde eu deixo Aqui Fapu 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 Mas... é... Nós vamos subir mais que... É na próxima camada que tem... O que a gente quer Que brincadeira Da bola rolar O jogo do São Paulo é um jogo que depende de um toque de bola, né? Tava difícil da bola rolar Mas o São Paulo dominou a partida toda O Santo André fez o jogo dele Venceu por 2 a 1 E aí? Achar... Um lugar pra que dê pra gente passar Chegamos Aqui está A quarta camada Esse é o nosso objetivo Só que não Caraca, não tem nenhum lugar melhor pra usar, não? Vamos pôr logo aqui Vamos ver Aqui eu acho que dá pra pôr Que é bom pra pôr Lua... Quatro Aqui vamos ver Aqui na camada quatro tem mais Pessoal Ninguém saia de casa não, ó Eu tô aqui Rodrigo Lancha aqui, ó Eu tô vendo um objeto no céu aqui Bem grande enorme E ele... Cheio de luz Se aproximando aqui da gente aqui Eu acho que é um disco voador, viu? Corre Cavocante Corre Cavocante Ai meu Deus do céu Ele tá vindo aqui, ó Ai meu Deus Olha lá, ai Eita Ele tá vindo aqui, homem O homem é cheio de luz Olha ele aí, ó Ai meu Deus Eita Vai vir pegar eu, ó Homem Vou meter aqui na casa do Caio Eu acho que ele tá em casa Carro Cavocante Bora, vamos Vamos meter aqui, ó Caiô 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 Abra aqui a porta aqui, Caio Homem Me diz que é voador Tá vindo aqui, Caio Cheio aí Ai meu Deus do céu Abra aqui, Caio Abra aqui, Caio Sei lá Olha, olha, pirâmide Olha, pirâmide Olha, pirâmide Vamos, vamos ver Eita Vamos por cima Não, não é Não, não é Tá, tô enganando Aqui estamos Vamos Vamos pegar logo Um âmbar Tô sem espaço Tô Eu vou aproveitar E E procurar A bagacinha As outras bagacinha Que vai aparecer Que vai pedir E já volto Bem A gente morreu Já estamos aqui Ave Maria Doido Pronto Vamos aqui Pronto Fato de mergulho Pedra cozida A maldita pedra cozida Essa tal pedra cozida fica aqui, ó Nessa camada Vamos esperar o ar Recarregar Recarregar E pronto Quando a gente achar uma vida Eu volto Gente, ó Olha que sorte Eu acho que é sorte Eu acho que é isso daqui, ó É, realmente é sorte, mano Aqui, deixa eu mostrar pra vocês Quanta sorte Aqui Vamos colocar aqui, ó É Aria E pronto Vamos vir aqui Na terceira camada Eu mostrei pra vocês, eu Não, peraí Esse lado aqui Eu vim aqui Onde é que tava O laguinho que eu mostrei pra vocês Aqui, ó Essa vila E foi aqui que eu achei aquela casa Que eu acabei de Botar o negócio Aqui, onde é que tá a casa Cadê essa daqui, ó Não Não, não é essa daqui, não Não é É assim Que sorte, né Olha que sorte Vocês não conseguem uma sorte dessas, não Consegue, não Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Nosso bloco Peraí, vamos Que aí eu já sei Vamos ver Vamos ver Vamos ver se eu consigo passar Não, não consigo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui é resolvido Aqui é resolvido na ignorância mesmo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tincelado Porque demorou Porque demorou Porque demorou Porque demorou Aqui, Paula Pra tá blá 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 Agora Deixa a gente Gente, eu finalmente consegui Infelizmente não deu pra mim gravar pegando Mas eu Mas eu peguei aqui finalmente Tijolos Não vou tacar tijolada no você, Paula A gente já A gente já Negoçou aqui Bem, esse foi o vídeo Até a próxima Tchau